Vou cortar, vou aparar, vou retalhar, fazer a limpa Bota tua pipa no alto, porque eu já botei a minha É isso aí, rapaziada, que curte o combate nas alturas Pra todos os pequenos do Brasil, é mais ou menos esse jeito Mano do céu, ó o peixão, mano O que ele vai pegar? Ah, ele vai pegar aqui, ó Ele vai pegar esse Peixão, mano, esticando Esticando Mano, o peixe é bonito, hein É bonito, hein, é sério Isso aí é um quadrado, sabia? Caraca Da hora E fez bololô ali, ó Fez bololô ali, o outro deu bololô aqui Cortou, aí foi embora aqui, ó Cortou, cortou aqui, ó E indo embora Outro milionário lá em cima Show de bola Outro milionário lá em cima Mais um milionário lá em cima, lá que o peixinho passou a 380 mil, ó Onde? Aqui, mas... Nossa, mano, passou lá em cima também, ó Olha, mano, só nesse take que o peixão fez, ó Caraca, mano Daquela esticada que vocês viram ele dando, cortou todos esses tripas aqui, ó Que tá nessa gravação Galera, a raia tombou, a raia tombou A raia tombou é pra sair, ó lá, ó Agora foi pro raio que eu parta Olha, mano, 1,20m falaram pra mim que tem essa peixona aí, ó Olha, mano Apararam já ela, ó Duas linhas apararam ela Você é louco Show de bola Olha, que lindo, cara Só a cabeça Foi só a cabeça agora, ó Você é louco, da hora Da hora Olha, galera Esse cara aqui, ó Esse cara aqui Tá precisando da tela desligando agora aí, ó Cortou aquele lá em cima Vai indo embora ali, ó Cortou ali, ó Ele indo embora Agora, ele tá morrendo pra cá, ó Vamos ver agora pra onde ele vai Pra poder dar continuidade na gravação Cadê? Aqui Vai esticando ali Não pegou, mano Mas continua esticando, ó Continua esticando ali, ó Agora vamos ver Vai, meu filho Ajuda a nós Vamos ver o que ele quer fazer Vai virar, vai deixar fazer a volta mesmo, ó Fez a volta, já era Fez a volta, já era Pegou, uxi Pegou e foi que nem Olha lá Foi que nem Meleca pra não falar outra coisa Mano, fez a volta É a moda antiga, velho Fez a volta, já era Não tem muito o que fazer, não Foi pra terra da Conchinchinha, né? Isso aí Próximo zelo Olha lá Ele embora Mais um ele embora ali, ó Embaixo passando A gente passou um monte, ó A gente passou um monte, ó Não é assim, ó Estou parando a ponta do parque Não deu um minuto que ela escorreu Show de bola Ele embora, olha lá Correu pra cá? Correu pra cá 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 Acho que não tem noite 22 aqui pra já Não tem pedido assim Ah, você foi lá hoje? Não, não fui Ele mandou um áudio Ah, lá pra você Falei, mas eu Como eu não fui pra nenhuma produção pra loja Posso vender esses aqui? Ele falou, cara Não, vende aí Pega, eu ainda tenho ido A ideia era perder o marinho Jogou Jogou ainda Cortou Cortou lá atrás Cortou ali, ó Cortou Show de bola Rodou, rodou, rodou Jogou pra lá Jogou pra cá Mas cortou Isso aí Relão, relão Games vs Marcelo Desce, Marcelo Desce Cortou 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 Não, quebrou a linha Não, não pode ser, mano Quebrou a linha, Marcelo Quebrou a linha lá Ah, não tinha como Quebrou a linha Deixa eu de bola Olha lá Quando você daqui Tá esticando Ixi, já foi Já foi Caraca Abriu, mano Abriu pro vídeo Ficar bonito Ai, dia Salva Abriu pro vídeo Ficar bonito Cheio de bola Estourou, né? Aqui, ó A parte de cima Estourou a linha O cara pegou na rabiola E puxou E ficou na linha Terra sem lei, galera Terra sem lei, galera Escapou 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 O Nex aqui, ó Abriu Não, ainda não Tá esticando Cortou 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 É, mas ele tá saindo Vai ter mochila Jogando por cima dele O Nex aqui Cortou Esse aqui Que já tá mandado Aqui embaixo Cortou, pô No Nex Com certeza Mas tá vivo Sobreviveu Isso aí Show de bola Relão, relão Galera Do céu Olha aqui, ó Cortou Aqui em cima, ó Esse aqui Tá passando Cortou Aqui, ó Vai aparecer Aí, ó Apareceu Nossa, mano Caiu Que nem pedra Tá arrastando A linha Tá arrastando Tá arrastando O Cheio Sumiu Olha lá Escapou Já foi Cê é louco Tá lá em cima Agora Agora tá sumiu Daqui, mano A minha visão Nem sei onde Ele tá mais Ah, sumiu Já tombou Aqui, ó Já tombou Foi os dois Eu achei Foi os dois Ou não Não foi não Cortou mesmo Cortou Ixi Ficou na rabiola dele A própria rabiola Deu ruim A própria rabiola dele Ficou na dele, ó Cortou Uma linha Aqui embaixo E sei lá A largada Que ele deu Fez com que O padrinho Deu rodasse E ficasse Na própria linha Show de bola Mais um Indo embora Aí pra vocês Ixi Já parou Pelo estirante Parou Trágico, trágico Ih, agora Vai dar bololô Também Vai abaixar O pipa Vai dar ruim E já era Devolvendo O pago vai parar Quebrou o pico Já foi, mano Já foi, mano Já foi, já foi Já foi Tá passando aqui Aí vai aparecer Ó Cortou Ixi Nossa Abriu, velho Abriu Cê é louco Show de bola Show de bola Duas palavras Parabéns Show de bola Abriu Estica Foi Foi O bambu bambu aí ó, bambu bambu mano, muito louco, olha o rabiola, tamanho da rabiola do bicho, show! Show de bola mano, show de bola, já foi, tá a hora, show de bola, cortou e parou, show de bola. Aí ele corta assim, os caras cortam aí e ele fica chorando.